A Porta do Coração Ao ver um quadro em exposição, um homem percebeu que havia algo diferente. A pintura mostrava uma figura de Jesus batendo suavemente a porta de uma casa. E o que lhe chamou a atenção foi que a porta não tinha fechadura. Então o homem perguntou ao artista por quê. E ele respondeu, Este quadro representa Jesus batendo a porta do coração. Não, isso é possível abri-la pelo lado de dentro. E completou, Jesus está batendo a porta do seu coração. E só você poderá abrir e mais ninguém.